Isso aí. Rafa, você consegue soltar uma resenha de vestiário pra gente? De tudo que você já viveu no futebol, alguma coisa que você passou aí? Cara, a gente tem uma resenha forte, mano. A gente tinha um grupinho, quando chegava no Arapongas, lá do Paraná, no Apucarana, lá do Paraná. Um amigo nosso, que chamava Joel Edilson, ele... Cara, a gente tinha um grupo naquela época de Orkut, que a gente soltava todas as pérolas que ele tinha. Era várias. Orkut? É, na época, né? Aí, beleza. Aí fizemos... Fomos comprar uma corrente, fui comprar uma corrente pra uma namoradinha que eu tinha na época e tal. Aí foi lá com ele e falou, Rafa, posso ir lá com você? Eu falei, pode, pô, vamos lá, vamos lá, vamos lá. Aí chegamos lá na loja, eu falei, Jô, seguinte, você vai comprar? Eu falei, mano, eu preciso de um colar pra mim. Aí eu falei, cara, um pingente pra mim, que ele já tinha um colarzinho. Ele falou, mano, eu preciso de um pingente pra mim. Eu falei, não, beleza, vamos lá, o que você quer? Ele falou, mano, com a minha letra do meu nome. Eu falei, mano, escolhe aí. Ele falou, mano... Falou pra mulher, né? Posso pegar um pingente com a letra G? Aí eu falei, G, mano? E, cara, ele não tinha nem a quarta série, aquele amigo nosso. Ele falou, posso pegar com a letra G? Aí eu falei, G? Eu fiquei pensando, falei, G? Ô, Jô, e aí, mano? Meu nome, pô. Falei, como que é o seu nome? Ele falou, Jô, Edilson. Falei, então, caralho, é com o J. Eu falei, mano, é verdade, mano. Aí ele foi e trocou lá na hora. Mano, tinha muita pérola dele, mano. Tchau, 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 tchau Obrigado.